Artes e Espetáculos, com Luciana Viana. Estreia nesta quarta-feira, dia 29 de março, um filme documentário sobre o artista plástico e pintor mineiro nascido em São João del Rei, Fernando Pacheco. São 50 anos de carreira. O filme Fernando Pacheco, Ateliê em Movimento, é um filme documentário, longa-metragem, dirigido pelo grande diretor da Noir Filmes, Fernando Batista, e tem trilha sonora do grande músico Alexandre Lopes. O filme tem cenas, locações muito bonitas, inclusive na cidade de Saquarema, onde eu mantenho um pequeno ateliê. A ideia de Ateliê em Movimento é que eu saio do meu ateliê na Pampulha, em Belo Horizonte, vou para diversos ateliê em outros países, da Ásia, da Oceania, mas principalmente que eu considero que o ateliê, o verdadeiro ateliê é a cabeça do artista. Então, por onde eu ando é o ateliê em movimento. Essa é a ideia. O filme conta também com depoimentos de personalidades muito importantes do meio artístico-cultural, como, por exemplo, os compositores Marcin Borges e Murilo Antunes, ligados ao Clube da Esquena, também do meu colega, pintor Carlos Brascher, e de Olívio Tavares de Araújo, um grande crítico de arte, cineasta também, que mora em São Paulo. E a minha expectativa, eu que sempre coloquei minha pintura em tela, quadro, agora vou colocar minha pintura em tela de cinema. Então, a minha expectativa é que esse espaço, essa tela de cinema seja espaço para reflexão e território onde o sonho e a fantasia das pessoas possam encontrar diálogo e também que a gente possa se emocionar juntos. Um grande abraço a todos. Filme Fernando Pacheco Ateliê em Movimento, estreia nesta quarta-feira, dia 29 de março, às 7 horas da noite, no tradicional Cine Santa Tereza, em Belo Horizonte, com entrada gratuita. Então, programe-se!